Música Olá meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos Estou aqui para apresentar mais um super curso online para vocês Para todos aqueles que vão concorrer ao concurso público do Conselho Nacional de Justiça, CNJ É um órgão altamente importante na nossa estrutura de Estado Eu pessoalmente tenho um respeito muito grande por essa instituição Vamos lá galera, aqui no LAC Concursos preparamos um curso online para vocês Um curso maravilhoso, um curso que você pode ter certeza, cara Pode ter certeza que você vai ficar muito preparado para esse sertão Sabe por quê? Porque nós aqui do LAC Concursos, nós temos conhecimento Nós temos experiência Nós temos já um know-how muito grande para concursos na área administrativa Principalmente para técnico nível médio, que é a nossa proposta pedagógica Então hoje, esse vídeo, o professor preparou com muito orgulho para vocês Muito orgulho para apresentar essa proposta pedagógica diferenciada Baseada no planejamento de foco, que está fazendo um super sucesso no Brasil E graças a Deus, nós estamos colhendo vários frutos, ok? Vamos lá Então primeira coisa, o nosso cargo, o nosso curso online está focado 100% no cargo Está aqui ó, técnico judiciário, área administrativa Esse concurso, as inscrições irão abrir no dia 7 de dezembro e vão até o dia 4 de janeiro A data da prova é o dia 17 de fevereiro de 2013 e a remuneração 4.052 E quem vai fazer esse concurso é a banca do SESP Particularmente, o professor adora trabalhar com SESP Nós fizemos um curso online do IBAM agora recentemente O examinador foi ao SESP E nós colhemos frutos maravilhosos Maravilhosos Foi um sucesso E eu tenho certeza que nós iremos repetir o sucesso no Conselho Nacional de Justiça CNJ Que a gente está preparando com muito carinho para todos os nossos queridos alunos Vamos conhecer um pouquinho as ergas do jogo Esse concurso está estruturado da seguinte forma Prova Objetiva 1, Prova Objetiva 2 e Prova Discursiva Na Prova Objetiva 1, nós temos conhecimentos básicos 30 questões Mais língua portuguesa, 20 questões Conhecimento específico, 70 questões No total, nós vamos ter 120 itens E mais uma dissertação, uma prova discursiva, ou seja, uma redação Todas elas de caráter eliminatório e classificatório Está aí essas regras dos jogos, né? Gente, antes de apresentar a nossa proposta pedagógica Que é sempre apresentada por módulos Eu quero chamar a atenção para vocês num detalhe importante Esse concurso tem validade de 2 anos e mais 2, 4 O examinador, no edital, o edital que faz a regra do jogo Mandou o seguinte Aqui estão os cargos Todos os cargos desse sertão Aqui está a colocação Aquele aluno que estiver nessa colocação Vai ter a sua prova corrigida A sua prova discursiva corrigida Moral da história Moral da história Meta número 1 de vocês Você ter a sua prova discursiva corrigida Gente, já é um ganho importantíssimo Meta número 2 Olha só Então tá Então o cargo nosso é esse cara aqui Ó Técnico Judiciário Área administrativa Terão 500 provas Corrigidas Então isso aqui é a meta número 1 Meta número 2 Dessas 500 aqui, gente Ó Se você ficar entre os 300 Considerando que esse concurso Vai, pode ter uma validade de 4 anos Papo reto Papo reto Você tem grandes possibilidades de ser chamado E trabalhar nesse maravilhoso órgão De novo Você tem grandes possibilidades Grandes chances de ser chamado Gente, isso aqui é oportunidade de ouro Concurso público está tendo bastante Mas normalmente uma vaga Duas vagas Três vagas Isso aqui de cara foram 80 vagas E vão corrigir 500 provas discursivas Isso sinaliza Gente, tomam aí Quem está desmotivado Quem quer trocar de emprego Quem quer entrar no serviço público Cara, convido vocês a se inscrever nesse concurso Esse concurso aqui é um concurso É um órgão muito legal Muito interessante A remuneração é 4.052 reais E friamente Friamente, cara Analisei linha por linha desse edital Em especial conteúdo programático Nós estamos em novembro A prova vai ser em fevereiro A prova vai ser em fevereiro Analisei o edital Se você se dedicar a finco Uma disciplina Estudando todos os dias De domingo a domingo Seguindo as nossas orientações pedagógicas Que nós iremos oferecer para vocês Aqui nesse curso Papo reto Você tem tudo Para chegar no dia da prova Altamente competitivo Mas altamente competitivo Garanto para vocês A gente tem uma metodologia Que estamos trabalhando já há algum tempo na internet E nós temos escolhido Vários, vários, vários resultados positivos Então olha só Vamos lá Galera Nós preparamos uma proposta pedagógica Para o módulo Temos o módulo 1 Língua portuguesa Interpretação De textos Módulo 2 Informática Módulo 3 Arquivologia Vamos falar o nome dos professores Língua portuguesa Professor Vinícius de Carvalho Módulo 2 Informática Professor Revelação Do LSE Concurso Professor Cato Júnior Arquivologia Professor do Coração Luiz Antônio de Carvalho Ética do Serviço Público Professor Luiz Antônio de Carvalho Direito Constitucional Professor Constituição Professor Rodrigo Belmonte Módulo 5 Direito Administrativo Professor Luiz Antônio de Carvalho Administração Geral Administração Financeira Orçamentária Também o professor Luiz Antônio de Carvalho E faltou aqui O módulo 9 Que é o módulo de redação Que também iremos disponibilizar Cara Papo reto O conteúdo Não está difícil Dá para estudar O nosso material É maravilhoso Você pode se matricular conosco Pode assistir as aulas Se não gostar Você pode entrar em contato Porque a gente faz a devolução do seu dinheiro Na hora Sem lero-lero Sem burocracia Na hora Na hora Cara Que é assim Papo reto Tá certo? Que você tem chance de passar nesse concurso Cara Pode acreditar Não está difícil E além disso Esse produto nosso Esse curso Terá O brinde Vocês terão um brinde Ainda dos guias de estudo Todas as segundas-feiras A partir do dia 14 de dezembro O professor estará presente Na sua tela Para apresentar Uma meta semanal de estudos Se você cumprir essa meta Que a gente vai passar para vocês Rigorosamente Todas as segundas-feiras Você tem tudo Mas tudo para Ficar competitivo E ser aprovado nesse concurso Papo sério Professor Papo sério Né? Importante Cara Opa Isso aqui É um e-mail Isso aqui não está aqui Nós não iremos Oferecer Gente Tá? Nós não iremos oferecer Aquelas resoluções Resoluções Do Conselho Monetário Nacional No curso Nós vamos oferecer As resoluções Para vocês Seca E eu vou dar uma orientação No nosso método Pragmático De estudar Como estudar Essas resoluções Eu falo para vocês E nosso método pragmático Dá resultado Muito resultado Galera Então está aí Está apresentado para vocês Quanto custa professor? Tudo isso Tudo isso Custa apenas 120 reais E você terá direito A 120 dias De acesso Irrestrito Vocês podem assistir Quantas vezes desejar E na hora que quiser Esses vídeos Que vão ficar À sua disposição Porque todas as aulas São gravadas E editadas E vão ficar lá Na sua conta No site Valeu galera Então vem matricular Conosco Vem fazer esse teste Que eu tenho certeza Que você não irá se arrepender Fique com Deus Um forte abraço E até a próxima Tchau, tchau